Suplementação no puerperio. Você acabou de ganhar um bebê e está completamente perdida, sem saber quais vitaminas você precisa tomar, deve tomar ou não deve consumir? Essa é uma dúvida muito frequente, que aliás, muitas vezes é dúvida até do profissional que te acompanha. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é a suplementação no puerperio dessa mulher que acabou de ter um bebê, que está amamentando, ela deve ser iniciada lá na gestação. Durante a gestação, nós temos que suplementar todas as vitaminas e minerais que essa mulher precisa. Isso sempre é feito de uma forma individualizada. Claro que existem aquelas que são um pouco padrão, que a gente sabe que toda mulher vai precisar. Mas de uma forma geral, o ideal é que você, durante a gestação, então eu acho que esse vídeo também é interessante para as gravidinhas, não só para a mulher que já ganhou o bebê, mas para a sua amiga grávida também, porque o ideal é que ela já seja completamente monitorizada e cuidada na gestação, até para que ela previna algumas complicações do puerperio, como baby blues, depressão pós-parto e outras situações. Mas se você já ganhou o bebê e já está nessa fase sensível, que é esse próximo tempo, as próximas semanas depois que você ganhou o neném, a minha dica é, a princípio, você deve manter aquilo que você já estava tomando de suplementação. Se você ainda não fez uma consulta com o seu nutricionista, com o seu obstetra, se ninguém mudou ainda o que você está tomando, você vai continuar seguindo aquilo que você estava fazendo nesse último trimestre, no último mês de gestação. Aí o ideal é que por volta ali da sexta semana de pós-parto, você faça toda a sua triagem laboratorial. Que o seu obstetra, seu nutricionista materno-infantil solicitem os seus exames. Esses exames vão mostrar como está a sua tireoide, como estão os seus hormônios, como estão as suas vitaminas e minerais. É muito importante isso. Eu recebo mulheres no consultório, por exemplo, que estão tomando medicamento para que aumente o volume de leite, para aumentar a produção de leite, o que a gente diz aconselho de forma geral, isso precisa ser analisado de forma individual também, mas que sequer foram testadas com relação, por exemplo, à saúde da tireoide, que pode ter sofrido uma alteração na gravidez e no pós-parto, sem saber se essa mulher está com uma anemia. Então é muito importante triar a sua saúde, seu perfil laboratorial, antes de reajustar as doses dos suplementos. Converse com o seu nutricionista, com o seu obstetra e avalie isso juntos, para aí sim fazer uma suplementação personalizada. Mas de forma geral, você deve sim ficar atento aos seus níveis de vitamina D e manter a sua suplementação de vitamina D se você necessita. E hoje a gente sabe que cada vez mais muitas pessoas estão precisando, porque a hipovitaminose D é uma realidade, ainda mais nesse período de puerpério, quando você muitas vezes não consegue sair para tomar um sol. Então é muito importante estar atento a isso e suplementar sim em muitos casos a vitamina D. O ômega 3 é muito importante, tanto para a saúde da mãe, quanto o DH, que é uma parte do ômega 3, para a saúde do bebê, então para a questão da maturidade cerebral do bebê e também da visão. Então é importante que você seja suplementada com o ômega 3. É muito importante avaliar como você ficou em relação ao ferro, a sua ferritina, porque é muito comum, é muito frequente que no final da gestação essa ferritina esteja baixa. E se você persiste com isso no puerpério, nos próximos meses, você corre o risco até de ter uma perda de cabelo muito grande, porque com a ferritina baixa, esse estoque de ferro baixo, você acaba também fazendo uma anemia, e isso é uma coisa que pode interferir no cabelo, na sua saúde, e até na saúde do bebê. É muito importante também que a gente pense nas vitaminas do complexo B, B2, B6, B12, extremamente importante durante toda a gestação, e também nesse período da amamentação, e muitas outras vitaminas e minerais. O zinco, o selênio, a colina, que eu não citei aqui no início, mas que vale a pena a gente avaliar. Outros, como o cálcio, que é extremamente importante. Você já ouviu falar daquela história que, para cada filho menos um dente, que as nossas avós contavam? É isso aí, porque elas já sabiam que a necessidade de cálcio durante a amamentação é muito elevada. Então, muitas vezes, é necessário sim suplementar o cálcio nessa mulher. E todas as outras vitaminas e minerais que a gente pode falar aí, que vão ajudar a fortalecer a sua imunidade, te dar energia. É muito comum no consultório as minhas pacientes falarem assim, a gente acompanha a gestação toda, suplementa bonitinho, e aí no puerper a gente segue fazendo ajustes. E elas falarem, Andréia, eu estou com muita energia, eu estou com muito gás, estou me sentindo muito bem nesse pós-parto. Porque sim, querida, nós somos feitas de células, e células são feitas de nutrientes. Então, é muito importante sim, tanto na gestação, quanto no puerper, uma suplementação adequada. Eu costumo dizer que no período da gestação e pós-parto, entre alimentação e suplementação, fique com os dois. Porque, de fato, nesse período tão crucial da nossa vida, nós temos sim um requerimento maior de vitaminas, de minerais, de calorias, vindas de alimentos saudáveis e de uma suplementação adequada. Então, se você acabou de ter um bebê, não sofra, não se estresse. Se você não foi suplementada de forma adequada na gestação, ok, procure agora um bom profissional, especializado em nutrição materno infantil, que tenha essa visão, e que vai sim colher os seus exames, ver toda a sua situação atual, a sua história clínica, e fazer uma suplementação personalizada, como você e o seu bebê merecem. Vamos compartilhar esse vídeo para o maior número de mamães possível, e vamos juntos, cuidando dos amores da nossa vida. Um grande beijo! 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 Obrigado.